Para inspirar a nossa semana com pensamentos positivos e boas atitudes, partilho uma história com uma mensagem poderosa. Quando criança, por causa do meu caráter impulsivo, reagia à menor provocação. Sentia-me envergonhado e me esforçava por consolar a quem tinha magoado. Um dia, um professor me viu pedindo desculpas depois de uma explosão de raiva e entregou-me uma folha de papel lisa. Amá-se-a. Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha. Agora, deixa como estava antes. Voltou a dizer-me. Óbvio que não pude deixá-la como antes, por mais que tentasse, o papel continuava cheio de pregas. O professor me disse então, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados. A lição que tira desse texto é muito simples. Se não for edificante, melhor não falar nada. Uma palavra mal colocada pode machucar profundamente o coração de quem ouve. Por isso, tome cuidado no que vai dizer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.